Eu sou Dalva Maria de Sousa, filha da minha mãe é Maria José de Oliveira. Nasci em Bom Despacho, Araújo, pertenci a Bom Despacho e vim para cá com 4 anos de idade e estou aqui até hoje. Cresci, ajudei a minha mãe no Correio, fiz, aqui não tinha estudo, fiz até a quarta série primária, daqui eu fui para Patos, fiz a quinta série, mas como se tornou difícil, as viagens, tudo muito longe, muito distante, indo sozinha, voltando sozinha de ônibus, aí não me deixaram voltar, fiquei 4 anos sem estudar. Aí nós mudamos para Patos, aí iniciei novamente o estudo lá, eu só queria estudar. Fiquei, fiz até o sexto ano, de lá depois eu vim para cá, que abriu a escola aqui, eu estudei aqui, fiz até o oitavo ano. Do oitavo ano eu voltei para Patos, fazer o magistério. Lá estudei 3 anos, dava aula particular para ajudar no pagamento da escola e formei e iniciei a trabalhar aqui na Escola Presidente Olegário. Trabalhei aqui vários anos, depois passei uns anos só com o magistério, voltei para Patos, aí o professor aqui me convidou, abriu a escola, né, Fred Dionísio, para... Até o oitavo ano, aí eu comecei a lecionar também aqui no colégio. Daí eu trabalhei um período, voltei para Patos, fiz o curso de pedagogia e depois fui para São Paulo, fiz orientação educacional e estou aqui até hoje trabalhando. Já aposentei aqui na Escola Presidente Olegário, na Escola Capitão Esperidião, como orientadora e depois que eu me aposentei eu fui para o CAIC e trabalho lá até hoje, como orientadora. Eu sou Maria do Carmo de Oliveira Melo, o Melo por causa do casamento, sou filha de Maria José de Oliveira e Gabriel Antônio de Souza, nossos pais. Nós chegamos, nós viemos para aqui, eu tinha 6 anos, quase completando 7, foi onde eu estudei. Eu só fiz o quarto ano primário, eu não fiz continuar isso tudo. Aqui eu casei, mudei para Paracatu, morei lá 25 anos e tem 20 anos que eu retornei para aqui.